Galera, a NetherRealm tinha publicado ontem pra gente no seu Twitter oficial do Mortal Kombat 1, né, que nós teríamos um patch de balanceamentos publicado hoje, e esse patch já está disponível, vocês podem baixar aí nos seus consoles e também no PC, e é justamente isso que nós vamos conferir aqui, porque nós tivemos nerfs e buffs bem interessantes em alguns personagens aqui que muita gente tava esperando, inclusive, e nós vamos passar em detalhes, cara, em cada um desses pontos aqui, juntos, tá, porque tem muitas informações. Saudações dele, isso é o Caio Nobre, e simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, se você já tá ligado no esquema, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não poder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessa o nosso site que é o mail.net que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confira um vídeo que publicamos recentemente da revelação de mais personagens lá no Dragon Ball Sparkling Zero, tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa vocinha pra gente se vocês puderem, beleza meus amigos? Então, vamos lá, cara, sem mais delongas que eu tô ansioso, quero mostrar algumas coisas aqui bem legais pra vocês, que vai dar uma mudadinha no meta do jogo, tá, eu ainda acho que vem mais balanceamentos aí pela frente, mas acredito que essas mudanças que foram feitas, já vão deixar algumas pessoas aí bem contentes, e outras não, né, principalmente players de Johnny Cage aí, vamos que vamos. Trocando aqui minha tela, bora conferir esse patch note que eles publicaram há pouco tempo, né, 8 minutos aqui de acordo com o momento que eu abri esse site e tal, e eles trouxeram somente ajustes em lutadores, meus amigos, ó, vamos dar uma decidinha aqui pra gente já começar a ler tudo, tá, em português, mas conforme for, se tiver um pouco estranho aqui a tradução, a gente bota no inglês rapidão só pra gente poder entender, e vamos seguindo. Ó, o Geras aqui, ó, começando por ele, o golpe inevitável agora tem 21 quadros iniciais, 21 frames de início, antes eram 26, ou seja, ele inicia mais rapidamente, time fall, e aí eles mostram aqui como é que você utiliza esse ataque, agora recupera 2 frames mais rápido, o que também é um buffzinho aí pro personagem. A região de acerto, no caso o hitbox, né, da tempestade de areia, foi ajustado pelo que eles disseram aqui, tornando mais fácil enviar o oponente pra frente. Eles aumentaram o alcance máximo desse feral blow dele, onde ele teleporta, vamos dizer assim, ou seja, eles trouxeram alguns buffzinhos aqui pro nosso querido Geras. Agora, seguindo pro Havik, ele também teve alguns buffs, ó, o Chaos Kick dele, que é o Back Kick, né, o Trashute, agora recupera 1 frame mais rápido, o Deslocado, que é o chute frontal dele, agora tem 13 frames iniciais, antes era 15, ou seja, ele inicia mais rapidamente, e o Drop Dead, que é o Towards, Front Punch, Front Kick, né, recupera 15 frames mais rápido, e tem 10 frames a menos de block stun. Ou seja, algumas mudanças bem interessantes aqui pro personagem Havik também. Agora, Johnny Cage, meus amigos, esse daqui é um que a galera tava esperando que fosse ser mexido e nerfado, e sim, eles fizeram isso principalmente com o seu Perry e o Shadow Kick, vejam só. O Show of Perry agora tem 8 frames iniciais, antes era 6, ou seja, ele demora mais a ser iniciado. O Show of Perry aprimorado agora tem 4 quadros de inicialização ao invés de 0, ou seja, né, deu uma piorada aqui, e mais 15 quadros de recuperação, ou seja, ele demora mais a se recuperar quando ele faz esse Perryzinho ali na frente do oponente. E aí, ó, o Show of e o Show of aprimorados, eles não podem mais ser adiados, ou seja, isso daqui muda bastante a questão desse Perryzinho que o Johnny Cage faz, e tudo vai ficar bem mais arriscado, vamos dizer assim, de se utilizar, já que ele não pode mais ser adiado, como eles disseram, entende? E aí, ó, o Shadow Kick e o Shadow Kick aprimorado, agora tem 10 frames de início, antes era 8, e mais 2 frames de recuperação em caso de erro, ou seja, o Johnny Cage, quando ele efetuar esse golpe, e se a gente defender ali, ele demora 2 frames a mais pra poder se recuperar, tornando mais fácil, digamos assim, a punição desse golpe, né? Galera, se eu tiver me confundindo em alguma coisa que eu tô explicando aqui pra vocês, fiquem à vontade de me corrigir nos comentários, tá? Vamos que vamos. Inclusive, eu já deixo aqui até a recomendação de canais como o Guia Exceptional, o próprio Killer Shinnok, o Gustavo Page, onde eles devem cobrir em mais detalhes, demonstrando e tudo mais, tudo isso que tá sendo falado aqui, tá? Vamos seguindo aqui, ó, Kitana, ela teve uma redução na escala de dano, a tradução ela ficou um pouco esquisita aqui, deixa eu só mudar rapidão pra gente poder ver, ó, Reduced the Combo Damage Scaling of Square Wave e do Square Wave Amplificado, ou seja, a escala de dano ela foi diminuída, não aumentada, ou seja, Esse golpe aqui especificamente, pelo que eu tô entendendo, ele causa mais dano agora. Vamos lá voltar aqui a tradução. Seguindo pra personagem Limei, esse daqui, cara, eu acredito que o Jonathan Maverick Hunter, meu querido amigo, deve tá bem feliz, né? O primeiro ataque do Pancreation Champion, que é uma string dela, né? Agora tem 16 frames de inicialização ao invés de 19, ele é mais rápido. O Sky Lantern dela, após ser acesa por Nova Blast, agora atinge mid, antes era alto, ou seja, se defender embaixo, vai pegar do mesmo jeito, mesmo sem a defesa, porque é um golpe médio agora, né? E causa mais 10 block stun com pushback ligeiramente aumentado, ou seja, empurra um personagem um pouco mais pra trás quando acerta. E o Lion's Pounce agora tem mais 3 frames ativos e recupera 7 frames mais rápido. Ou seja, eles deram uma mexida massa aqui na Limei, acredito que o Jonathan, como eu acabei de dizer, né, deve tá bem feliz do lado de lá. Seguindo pra nossa querida Nitara, ó, o Must Feed, que é o Front Punch Back Punch Back Kick, que é um string da personagem, né? Eu como não manjo muito dessas personagens, por exemplo, Limei, Kitana, Nitara aqui também e tal, a gente vai passando pelos detalhes aqui, mas eu tenho certeza que quem joga com as personagens vai entender exatamente o que a gente tá falando, né? Ó, no caso da Nitara, esse Must Feed agora pode ser cancelado 2 em 1 e causa 20 a menos de dano, mas assim, embora ele cause 20 a menos de dano aqui, essa questão do cancelamento, acredito que seja uma boa vantagem pra personagem. Quem jogar de Nitara aí, depois coloca aqui embaixo nos comentários pra gente com relação a isso daqui, se vocês testaram e tudo mais, e o quão boa foi essa mudança que eles estão trazendo aqui pra gente relacionada ao Must Feed. Reptile, meus amigos, ó, o golpe devastador dele agora recupera 4 frames mais rápido e tem mais 5 frames de Block Stun. A carga de golpe devastador dele, só pra gente poder entender aqui, eu acredito que seja aquele golpe que ele dá aquela carregada, vai pra cima com o Overhead. em cima do oponente, tá? Aí eles dizem que é o seguinte, que essa carga de golpe devastador e a carga de golpe devastadora máxima, que é a carregada e tudo, ó, agora recuperam 5 frames mais rápido. O Tale of Two Hitties, que é uma string do Reptile, e o Sneaky Lizard, agora recuperam 3 frames mais rápido ao acertar e tem mais 5 frames de Block Stun, ou seja, deixando o oponente preso ali na animação por mais 5 frames, pelo que eu tô entendendo. O cuspe de ácido, o cuspe de ácido aprimorado, bola de cuspe de ácido e a bola de cuspe de ácido aprimorado, agora tem mais 5 quadros de bloqueio. Pois é, deixa eu só dar uma olhada aqui na tradução, pessoal, que tem bloqueio duas vezes ali, só pra gente poder entender melhor, ó. É isso mesmo, agora tem mais 5 frames de Block Stun, exatamente. É isso aí. Porque eles colocaram bloqueio de bloqueio aqui, ó. Essa tradução de vez em quando fica esquisita. Agora o Sub Zero, meus amigos, também foi mexido, olha só. O ponto de congelamento, que é uma string do personagem, agora é menos 7 no bloqueio antes, era menos 12. Se eu bem me lembro, porque eu já joguei do Sub Zero também e tal, essa string dele é aquela onde ele termina com um chute low, entendeu? E realmente ela era unsafe de se utilizar, passivo de punição e tudo. Agora não é mais, porque ela é menos 7 e o golpe mais rápido que os personagens têm, normalmente, né, é 7 frames, né, frames de início no caso. Então eles deram um buffzinho aqui nessa string do Sub Zero. E o Blistering Blizzard agora recupera 2 frames mais rápido e tem a escala de dano consistente para oponentes aéreos e terrestres. Uma mexidinha bacana no Sub Zero, né, vamos ver como é que isso aqui vai mudar o método do personagem aí na KL, em campeonatos e tudo. Scorpion, galera! O quadro de cancelamento do joelho pesado, que é aquele frente e chute, né, aquela joelhadinha que ele faz, agora ocorre 2 quadros antes e tem 1 quadro de recuperação a menos. E o impulso do Pilar de Fogo, que é aquela nova string que eles adicionaram para o boneco, agora tem 18 quadros iniciais e antes era 18. Ou seja, ficou melhor a utilização dessa joelhada aqui e dessa string dele também. E pelo que eu vi o pessoal até comentando no grupo de subs aqui, o Henrique De Castro e tal, deixou de ter gap, aparentemente, sabe? Ela tá mais rápida a execução. Agora, pacificador, meus amigos. Eles mexeram bem no pacificador aqui, tá? O torpedo humano e o torpedo humano aprimorado agora tem 16 frames de inicialização, antes era 12, ficou mais lento. E ele tem mais 13 frames de recuperação em caso de falha. Ou seja, ele demora mais para se recuperar ali, para poder voltar o seu stance e o player controla o boneco, deixando ele mais vulnerável em termos de punição. E aí o próximo tópico aqui, ative o torpedo humano, não causa mais animação de tropeço quando bloqueado e tem 10 quadros a menos de block stun. Ou seja, o oponente se recupera mais rápido quando ele defende esse golpe do peacemaker. O Beautiful Bird Bullet agora tem 10 frames a menos de block stun, com menos pushback no bloco. Ou seja, o personagem se recupera mais rápido e ele não é tão empurrado mais para trás assim. A ofensiva terrestre aérea agora tem 5 frames a menos de bloqueio, com menos empurrão no bloqueio também. O Active Force Field agora tem mais 30 frames de recuperação. Ou seja, ele demora mais a se recuperar depois que ele faz essa ativação do Force Field. E o ataque anti-gravidade dele agora causa 35 de dano no bloqueio, o tip damage no caso. Antes era 50, ou seja, quando ele subia, descia e o cara defendia essa porrada dele aqui do anti-gravidade, causava 50 de dano. Agora eles diminuíram para 35, né? Diminuíram 15 aí. O que já ajuda, vamos dizer assim, para quem utiliza bastante esse negócio aqui. Eles deram uma boa mexida no peacemaker aqui, deram uma boa nerfada no personagem. Vamos ver como é que vai estar no meta aí agora. Isso aqui a gente está vendo com base no material explicativo, né? A gente tem que ver isso na prática também. Agora, os lutadores cameos, já adianto, cara, não mexeram na camellon, tá? Mas vamos lá. Camellon, o lag grab agora tem 25 frames iniciais ao invés de 29, atinge overhead, antes era mid, e recebe mais um no bloqueio ao invés de menos 9, cara. Manos, eles deram uma bufada bruta nesse lag grab dela aqui, porque agora ele atinge overhead, se bem que a gente pode soltar a defesa, ele passa direto, mas ainda assim é complicado. Ele tem 25 frames iniciais ao invés de 29, ou seja, ele inicia mais rápido e ele é mais um no bloqueio, caso a gente acabe defendendo ali, né? Ou seja, o nosso personagem se recupera bem mais rápido. Antes era um safe, né? Menos 9, dava pra gente poder punir. Então eles deram uma boa bufadinha nesse lag grab da Sony aqui, pelo que eu estou entendendo. Novamente, pessoal, se eu estiver me equivocando em algumas explicações aqui, tá? Fiquem à vontade pra poder me corrigir nos comentários. Vamos que vamos. Então, Cameo Striker, corrigido um problema em que a segunda granada em lançamento de granadas baixo e lançamento de granadas alto, às vezes poderia ter gravidade combinada adicional. Eu não jogo de Striker, então não sei exatamente o problema que estava ocorrendo, que eles acabaram corrigindo. E esse cuffed que eles estão comentando aqui, né? No segundo tópico do Striker, que pelo que eu me lembro, é aquele que ele prende o cara com as algemas, né? Agora tem 9 frames a menos de recuperação ao errar e recebe mais um no bloqueio acima do menos 9, que era antigamente, né? E o Striker alcança um pouco mais longe o oponente. É, eles deram uma leve bufada aqui nesse cuffed do Striker, hein? Pra ele poder prender o personagem ali e tal. Seguindo aqui pro Motaro. Local de teletransporte ajustado quando o lutador principal não está de frente para o oponente. É, tava tendo uns bugsinho mesmo, eu vi o pessoal comentando isso aqui no shooter. E com relação ao Mavado, aumento do valor base de saúde para 250 de 200. Ou seja, eles deram uma bufadinha aí na quantidade de vida que o Mavado traz, acho que pro personagem principal, né? Pelo que eu tô entendendo aqui também. Então, basicamente, galera, é isso que nós tivemos de mudança. Algumas aqui bem consideráveis, que eu acredito que vai dar uma modificada assim no meta. Algumas pessoas vão ter que repensar certos personagens que estão utilizando. E quem sabe a gente acaba vendo outros aqui agora, depois deles receberem uns buffzinhos, né? Com uma própria anime, o Reptile aqui deu uma melhoradinha no personagem. Essa daqui do Sub-Zero também, com essa string dele, eu quero ver como é que vai tá agora. O Scorpion também com seu novo golpe, né? Aquela string que eles adicionaram recentemente, aparentemente sem gaps. Deixa aqui embaixo agora nos comentários, pessoal, o que vocês acharam dessas mudanças aqui. Eu acredito que não acabou. Acho que nós teremos ainda mais mudanças aí pra frente, até a chegada do Takeda. Ou quem sabe na chegada desse novo personagem, né? Deixa aqui embaixo agora nos comentários, pessoal, o que vocês acharam de tudo isso daqui. Eu vou adorar a opinião de todos. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não poder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Um beijão pra todos vocês.